Música Bom dia meu povo, bom dia gente linda, bom dia gente aí da zona norte, zona sul, zona centro-oeste, zona centro-sul, bom dia pessoal que está aí acompanhando o programa da comunidade, bom dia região metropolitana, Iranduba, presidente Figueiredo, Careiro, bom dia Parintins que está aí do outro lado aí acompanhando a gente, pessoal que acompanha a gente em Parintins daqui a pouquinho, depois do programa agora aqui da capital, tem o agora Parintins aí com Tadeu de Souza, um ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente, todos os dias e que participa desse programa da comunidade com muito carinho, ligando para a gente pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Lembrando você do outro lado que o nosso WhatsApp também está aqui conectado online, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 981-16-3529. Amaral Augusto não está aqui conosco hoje porque ele foi lá para São Gabriel da Cachoeira para trazer uma matéria espetacular para todo mundo que acompanha aqui a programação da TV em Tempo, acompanha o agora e acompanha também o Jornal em Tempo logo mais às 6h20 da noite. Muito obrigada pela audiência, você aí do outro lado, vamos lá falar do nosso agora? O nosso agora de hoje, quarta-feira, 50 centavos, tá minha gente? Precinho aí, um pouquinho maior, mas sempre com as informações caprichadas que você pode acompanhar todos os dias. Hoje, edição de número 1035, destaca aqui uma parente, né? A Sul Asmar, que está aqui em cima, mandou abraços para todo mundo, você que está aí do outro lado, né? Conheço, as pais da família, tá aí esse destaque aqui da página 32. E você também acompanha, você que compra o seu jornal, o seu agora impresso, também acompanha aí várias notícias, destaques, destaques do médico Denis dos Santos, que foi liberado pela justiça, ele foi preso na operação jaleco da polícia aí, por cobrar serviços que deveriam ser prestados, que são prestados gratuitamente, ele estava cobrando, na saúde, ele estava cobrando. E traz também o destaque de um acidente que acabou matando o urologista João Oliveira. São destaques do nosso agora impresso em mais de 800 pontos de vendas, espalhados aí por toda a cidade, que traz também o retorno de Jedi, que não é o retorno de Jedi, é o retorno da nossa promoção Semanas Premiadas. Está aqui o cuponzinho, olha, na última página da edição de hoje. Você que está acompanhando o programa da Comidade, traz para cá, por favor, Cris, traz para cá. Mostra aqui você que está aí do outro lado, olha aqui, ó. Esse aqui é o cupom da Semanas Premiadas, que traz vários prêmios para você que é o leitor assíduo do nosso agora impresso. A gente sempre dá uma atençãozinha para você. Não entendi isso. Esses closes aí, eu não entendo. Você quer saber aí como é que participa do nosso Semanas Premiadas? Coloca o VT no ar aí. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no jornal agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu jornal agora. O pessoal fica aqui comentando que faz parte do prêmio. Não tem nada que faz parte do prêmio não, Carlinhos. A premiação do Semanas Premiadas já está aí definida. Vamos colocar no ar aí. Vamos ver a primeira premiação. Você que compra o seu jornal vai postar aquela foto bem criativa. Toda semana tem uma pergunta e olha só quantos prêmios você pode ganhar semanalmente. Primeiro, essa super moto. Você que está acompanhando, olha só a belezura, né? É um docinho de coca essa moto. Olha aí, para você dar a volta aí pela cidade, abandonar o busão. Isso é o que as Semanas Premiadas oferece para você. E deve ser no final, né, Ivan? O último prêmio vai ser a moto, viu? Tem um TV aí, um televisor LCD, é isso? De LED, né? LED. O Amaral me corrigiu ontem e disse que são 39 polegadas. Não são 40. Eu estava dizendo 40, não são 40. São 39 polegadas. Tem um condicionador de ar split da LG. Show de bola para você. E tem também uma super geladeira novinha. Uma geladeira super econômica para você aí diminuir aí o consumo desse da energia. A gente sabe que a energia elétrica já teve aí vários reajustes. Ganhando essa geladeira, pode ter certeza que a tua conta vai diminuir. Esses são os prêmios da Semanas Premiadas que já foi lançada aqui. Você não pode deixar de participar. Compre o jornal, preencha o cupom, coloque a frase super criativa e você vai encontrar as urnas para receber os seus cupons em todos os terminais, viu? Fique atento aí você. Tem vendedor do nosso agora impresso nos terminais da cidade. Você compra o seu jornal, preencha ali esperando o ônibus rapidinho e já deposita no cupom que tem nos terminais aí da cidade. T1, T2, T3, T4. Todos os terminais têm urna para receber o cupom das Semanas Premiadas. E também tem o jornaleiro para poder vender o jornal para você. São mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Não fique de fora. Compre o seu jornal por 50 centavos, participe da promoção e você pode ganhar uma super moto. Olha que legal. Vamos falar do portal, diretor? 10 horas e 56 minutos. Você que está aí do outro lado acompanha também as informações em tempo real no nosso portal em tempo. Olha aqui. Todas as notícias que estão acontecendo na cidade você acompanha aí com atualizações aí o tempo todo para deixar você muito bem informado. No portal você acompanha as edições digitais do nosso Amazonas em Tempo, do nosso jornal Amazonas em Tempo, do nosso Agora também, as edições anteriores digitais. E você também acompanha o nosso programa da comunidade. Olha aí. O programa da comunidade e o nosso jornal em tempo, que também fica aí no portal disponível para você que quer participar e quer assistir as edições anteriores. Principalmente para o pessoal do Segredo Cofre. Olha a dica que o Amaral Augusto deu para você participar e descobrir logo a dica do diretor. Assiste o Agora no portal, que tudo que te interessa digitalmente você acessa de qualquer lugar, tá? 10 horas e 57 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, fique ligado. Tem muita informação hoje, muita notícia. Tem esporte, tem comunidade, tem ronda policial do Agora. Tudo isso feito com muito capricho pela produção, pela direção. Todo mundo da técnica, todo mundo da operação acompanhando e colocando esse programa no ar para você que está aí do outro lado. Porque o Agora, desta quarta-feira, já começou. Tchau. 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 Tchau.